Olá alunos do primeiro ano, aqui com vocês seu professor de arte Fernando Alves, no nosso canal do Youtube Fernando Arte Minas Novas, para trazer mais uma aula do PET 2 semana 4, para a gente encerrar as atividades desse PET, queria agradecer a todos vocês que estão participando, interagindo. Não esqueçam pessoal de inscrever no nosso canal Fernando Arte Minas Novas e dar aquele like, curtir o nosso vídeo, nossas aulas que foi criado exclusivamente para ajudar vocês nessas aulas do período remoto. Ok? Aí vocês vão lá, acessam o canal Fernando Arte Minas Novas, se inscreve, dá aquele like lá para nós, tá bom? É muito importante isso aí para a gente valorizar nossas aulas, nossos professores que estão aí em casa, produzindo e inovando cada dia mais, trazendo aulas diferenciadas para vocês. E aí, hoje a gente, com essa aula hoje, a gente vai estar praticamente encerrando aí o PET 2, já está aí com o volume 3 chegando aí, né? Aproximando, e aí a gente vai estar fazendo todo o acompanhamento junto com vocês em casa aí, e as correções também, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Essa aula de hoje a gente vai postar a última semana, vai postar aí o PDF do PET, vamos postar esse vídeo aula aí do canal nosso também, e vamos postar o formulário de envio da semana 4, onde você enviar as respostas depois que vocês realizarem em casa as atividades aí no caderno ou na apostilha, tá bom? E aí vocês respondem no caderno, depois vai lá no formulário e escreve para mim e responde no formulário, tá bom? É só fazer isso e ok, respondido a semana 4. Também está aí no grupo, tem muito aluno que fica assim despercebido e não consegue visualizar aí as aulas durante a semana, né? E aí acaba passando e fica aquela aglomeração de informação e às vezes o aluno consegue se localizar. Importante cada aluno ir na data lá que foi postado. Então dia 3 de julho postei a atividade da semana 1 com o formulário, dia 17 postei a atividade 2 com o formulário, e dia 24 postei a atividade com o formulário para envio também. Aí todo mundo volta lá e acessa para poder estar fazendo. Também a gente vai estar falando hoje sobre o nosso projeto aí, nosso projeto da questão da fotografia, né? A gente vai fazer uma exposição fotográfica para encerrar esse projeto com a funcionalidade da arte, ok? E hoje a gente vai trazer justamente isso aqui, mostrando para vocês também a importância dessa nova vertente das linguagens da arte, como elas têm sido interessantes, discutidas, debatidas, porque ela é uma linguagem, trabalha bem o questionamento a partir da crítica, opiniões diferentes. É importante que vocês acompanhem aí, vocês vão acompanhar aqui no meu canal para poder estar ajudando vocês na atividade aí, tá beleza, gente? É importante que vocês participem, entendeu? E o projeto fotográfico vocês vão enviar para mim uma foto produzida aí, mas depois que vocês assistirem a apresentação do tutorial do projeto e como enviar a fotografia, que vocês vão estar enviando aí. O projeto estará aberto até dia 17 de agosto para envio da imagem fotográfica que vocês vão produzir. E alguém me perguntou se estava avaliativo. Sim, todos os trabalhos que a gente vai postar vão ser avaliativos, só que não é no momento agora não. Depois a gente vai fazer todo esse registro aí, com certeza, desses valores e a pontuação de cada etapa dos patch que cada um está desenvolvendo em casa, tá beleza, gente? Enquanto isso, o formulário é a forma de eu corrigir, tá bom? Não precisa mandar foto para mim não, vocês vão mandar o formulário preenchido aí por vocês e aí eu vou acessar aqui de casa, tá joia? Aguarda aí, vamos lá no nosso canal do YouTube, não esquece de inscrever, galera. Isto, agora vamos aqui com a nossa aula de hoje na página 202, tá ok? Então nós estamos na página 202 do patch aí, é só acessar lá e o patch aí vai acompanhar com a gente aqui. Então aqui nós temos a arte visual, que vai tratar hoje aqui da arte visual, contexto e prática. Onde que ela está inserida, o meio, a época, o tempo, o espaço, a prática, o que o artista utiliza de técnicas, de elementos, de objetos, de formas, que ele inseriu, o pensamento, as suas ideias. Então está toda contextualizada nisso aí, para a gente poder estar mostrando para vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos hoje a arte contemporânea. Então, a arte contemporânea, que ela é crítica e relação. O que tem a ver com isso aí? Tem a ver que, desde a questão dos fatores relacionados à arte, do século XIX para cá, houve uma mudança do comportamento dos artistas, né? Justamente impressionado aí pela questão da fotografia, as imagens. Então o artista teve mais liberdade de criação. Então, a partir das vanguardas europeias, os artistas puderam, eles criar, questionaram os princípios acadêmicos e romperam com a cadeia simbida e passaram a criar as vanguardas europeias, né? Que é a liberdade de criação, de ideias, de inovação na pintura, não ficar lá preso à técnica igual ao Renascimento, mas sim ter liberdade de expressar o que eles queriam mostrar. E isso aí ficou definido nesse contexto aí. Então o texto traz bem isso aqui, ó, a fim de romper com os canones da arte, né? Que as técnicas, ali o acadecimismo da arte, que seguia uma escola, o artista tinha que seguir, se quisesse a artista pintou, escultou, tinha que seguir o acadecimismo. Foi no século XIX, os artistas passaram a estudar em escolas tradicionais de arte, que aprendiam técnicas clássicas de arte visuais. Porém, se formaram, criaram obras usando técnicas diferentes, aprendidas nas escolas. Então, a partir daquele momento, passaram a inserir esse contexto diferente. Nesse período, emergiram diversos movimentos, aquelas vanguardas europeias, né? Esses movimentos aqui, ó, justamente a vanguarda europeia. Cubismo, expressionismo, impressionismo, fascistas quer fugir um pouquinho dos móveis aí. Se tornaram, como diz, mais rebeldes e deixaram ser excêntricos naquela época e passaram a ser mais antropocêntricos, vivenciando aí formas descentralizadas e passaram a ter uns registros bem diferentes, utilizando a interação aí dos espaços. Entretanto, aqui no século XX, as coisas mudou, né? Aí passa a inserir o objeto na arte, a partir do daísmo, e esse movimento começa a pegar e o objeto começa a ser inserido nos dias atuais de hoje. Então, esse questionamento aí vem dos padrões estéticos, performicos, né? Que a gente fala, ligado a uma técnica que utiliza aí vários fatores e formas diferentes de serem executadas. Então, essa tendência vai diversificar e explorar vários ambientes diferentes, né? Como diz, vai enviar, explorar a criatividade, o artista vai deixar explorar aquilo que os artistas nunca exploraram, que é o lado do objeto, né? É o lado da expressão que os objetos vêm trazer no mundo da arte. Então, passa a inserir essas criações, o artista passa a recorrer aí a estágios que passam a utilizar tudo aquilo que é material diversificado e expressar esse conceito, né? Esse conceito aí na arte. Então, as obras passaram a ter a relação entre a importância do público e as suas opiniões, as suas críticas, e esse público se tornou importante porque começou a fazer parte da interação do espaço. O público começa a fazer, se coator na produção da experiência sensorial do artista, né? Quando a gente fala de experiência sensorial, é a relação que o objeto tem com as pessoas que estão ali na observação, né? Participando daquele momento, nas exposições, nos projetos, e passa a olhar com o olho diferente. Então, tudo aquilo que a gente usa, material industrializado, reciclagem, formas distintas, materiais, todo o sentido, eles passam a inserir, a ocupar espaço nesses objetos no sentido de entender. Olha, o objeto tem um olhar diferente, né? Tem que entender o que o artista quer dizer. Então, se esse objeto, essas ideias, essas obras que os artistas passam a interagir com os objetos, nós chamamos isso aí de instalação, porque o artista pega esses objetos, instala um determinado espaço e passa a ter ali a criar uma problematização e refletir sobre essa obra. E isso é interessante porque as instalações, elas podem ter cheiros, odores, valores estéticos ali, que estão inseridos para aqui justamente para trazer esse impacto, esse impacto no público que está assistindo, que está visualizando, que às vezes ele participa e manipula os objetos. Então, aqui nós vamos falar do museu mais conhecido do mundo, um dos maiores da América Latina, que é o Museu de Oiti, que é em Brumadinho, em Minas Gerais, um espaço enorme. Você viu aquela barragem quando explodiu lá? Todo mundo ficou com medo de atingir esse museu, porque lá tem grandes obras de artistas diferentes, Sildo Meirelles, que é o que nós vamos falar aqui, Helio Oticica e vários outros aí que estão inseridos nesse espaço lá, no ambiente natural, com a natureza, quando as pessoas visitam esse museu, eles participam da criação dos artistas, interagem, pode estar dando as suas opiniões, criando, visitando. Então, eu até aconselho a vocês, alunos do primeiro ano, a fazer uma visita ao Museu de Oiti, depois eu vou disponibilizar no grupo para vocês o canal, para vocês entrarem lá. É muito interessante, o museu é maravilhoso, e assim, ele é céu aberto, e está lá com várias obras dos artistas brasileiros, então tem uma visualidade muito grande no mundo todo, e as provas do Enem, essas provas tudo aí, caem muitas obras desses artistas que estão inseridos lá nesse contexto, nessa atividade. Então, é para a gente entender que essa experiência historial é um questionamento, princípio a partir do olhar do público, a partir da vivência, de entender o que é esse processo, qual faz esse sentido, que os objetos estão em um sentido diferente daquela parte usual. Isso é trazido lá do Daís, Marcel Duchamp, quando ele criou aquele vaso lá, ele falou que não era um vaso sanitário, era a fonte. Então, a partir daquele momento, ele instaurou o objeto, dando um novo sentido para ele, um objetivo diferente para aquele objeto. E hoje em dia, os artistas fazem uso dessas técnicas, de usar esses padrões aí, de forma diferente. Então, tudo na mão do artista para ele criar hoje, vira algo instigativo, e o público passa a problematizar isso, a forma de refletir, de interagir, interação, e isso aí está inserido nesse meio e nessa postilha de vocês aí, que trouxe justamente esse artista aí, que nós vamos falar agora de Sildo Meirelles. Aqui ele trouxe algumas imagens, para vocês, aquele luz ou objeto sensorial aí, ele passa a ter essa característica aí, e trouxe para vocês nessa atividade aí. Então, vocês percebem o que é? Aqui nós temos, pelo que a gente observou, umas cortinas de banheiro, os objetos sintéticos aqui da indústria, que vai formando ali, materiais cercados, pode usar madeira, pode usar toda a construção. Então, o artista quer trazer esse espaço, para esse ambiente, para discutir esse contexto. Então, por isso que aqui está essa característica. Então, o fotógrafo Pedro Mota, ele justamente trouxe esses valores aí inseridos. Quando a gente entende isso aí, nós vamos entender que o Sildo Meirelles, ele tem vários projetos diferentes. Então, tem aqui, para vocês pesquisarem, quem quiser que quiser dar arte contemporânea, está aqui. Pode pesquisar aí. Aqui é o acervo de Oitim. Oitim é em Brumadim, em Minas Gerais. Excelente. Faça uma visita online aí, para vocês verem como que é. Então, o Sildo Meirelles, que é esse artista que trabalha muito em instalação, e trabalha as suas formas de produções artísticas, ele traz justamente essa interação do público. E os projetos do Sildo Meirelles são maravilhosos. Exceção. Então, ele busca questionamento, esse questionamento do público, justamente sobre as denúncias também, que acontecem no mundo todo. Você lembra do dinheiro, no exercício do primeiro ano que nós vimos aí? Ótimo artista para a gente trabalhar com ele. Muito conhecido também. Então, aqui tem as primeiras atividades. Aqui já tem uma atividade, leia e extraí do Museu de Oitim, sobre a obra através do Sildo Meirelles. Aqui ele vai explicar justamente o que é essa obra. Você percebe que Sildo Meirelles, por meio de jogos formais, ele usa as formas geométricas aí, materiais do cotidiano, do dia a dia das pessoas, das empresas, os artistas lidam com questões mais amplas, amplas com nossa maneira de perceber o espaço e sua análise, o mundo. Então, discussões do mundo, temáticas, traça de uma coleção de materiais, de objetos utilizados, com mente para criar barreiras. Então, o que significa isso? Significa que essas barreiras estão na vida da gente, estão no espaço que a gente vive, a gente vem te criando em pensilho, agora a pandemia mesmo criou barreiras, que a gente teve que se isolar. Então, traz todo esse contexto aí também, para a gente entender que essas barreiras estão sendo construídas. Há cargas emocionais, psicológicas, inseridas nesses objetos do Sildo Meirelles. Você percebe que quem visita, vai estar diretamente ligado. Por que isso? Mas que tem a vez, quando você vai entendendo a obra, você vai criando a identidade institucional com essa obra. e passa dessa questão, você entender também a sua vida. Os elementos aí são geométricos. Se a gente desse uma questão lá, é um rigor geométrico sobre o chão de vidro espalhado. Você pode ver que aqui, não dá para a gente mostrar muito bem, mas o chão é vidro espalhado. Está vendo? Vidro espalhado, para justamente refletir esses elementos, essa carga psicológica, os usos desse elemento, refletem o espelho, refletem as imagens, refletem você, objetos. Então, essas sensibilidades estão aí espalhadas pelo chão. Também. O convite é um corpo experiente, de perto, estrutura, descobrindo, deixando para trás novas barreiras. Então, ele vai descobrir novas barreiras e deixar para trás aquelas que você também. É uma ótima visita. quem foi em Brumadinha, cabe uma visita lá. É pertinho de Belo Horizonte, mas muito visitado esse museu. Ação labiríntica, e quem é que ele cria um labirinto, que a gente esqueceu, está colocando para vocês, vai criando um labirinto para você visualizar espaço e ir descobrindo novas formas e os obstáculos que aludem à vida do nosso desejo. Ok? E você também, é um momento também de a gente superar nessa pandemia. interessante demais esse projeto dele. Aqui vocês vão fazer o que? Qual objetos e materiais compõem a obra? Então, aqui é interessante vocês entenderem quais objetos estão aqui nesse espaço. Aqui nós temos esse espaço que ele explicou quais os objetos que estão. Nós temos também de que maneira o público interage. Também a resposta está aqui, galera. A resposta está aqui, nesse quadradinho aqui. Vocês vão só se tornear aí, entrar aí e resolver. com base, olha aqui na letra C, com base, nessa obra pode ser considerada uma arte contemporânea? Eu quero a resposta de vocês. Justifique por que que ela é contemporânea. Nós já explicamos aqui no vídeo. Uma arte, nós temos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, mas temos também a Idade Contemporânea, que é os dias de hoje. O que é que esse movimento mudou, o pensamento, a característica? É isso que a gente quer saber. E aqui, as reflexões que o artista gostaria de ter provocado no público. Então, você também vai encontrar nesse espaço do quadradinho aqui também. Ele quis mostrar justamente isso. Então, vocês vão lá no formulário, vão no formulário e vão responder isso para a gente. Beleza? Aqui nós temos, nós temos aqui, com vocês também, vou pegar a canetinha de volta aqui, que acabou ela saindo aqui. Aqui nós temos também o envio do questionário está aqui. Vocês vão enviar aqui. o formulário para vocês enviar as respostas dessa atividade. Está bem simples. Eu fiz de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Vai facilitar bastante. Não esqueçam de responder o questionário. É uma forma que eu vou corrigir. Aqui nós temos um projeto que nós estamos desenvolvendo começando no dia 24, que é o projeto Meu Olhar em Casa. Primeira exposição fotógrafo online. Que a gente vai estar fazendo aí. está aberto para enviar essa fotografia no formulário até 17 de agosto, galera. Ok? 17 de agosto. Então aqui, para você desenvolver esse projeto, mandar, também será avaliado esse projeto. Nós vamos ter aqui o tutorial, que é explicando o que é o projeto. vamos ter aqui como enviar a fotografia e aqui o formulário para vocês enviar a fotografia. Viu? Esse formulário aqui vai estar disponível até dia 17 do 8. Tá beleza? É isso aí, galera. Não esqueça de enviar as suas fotografias, de escrever no nosso canal e também de preencher o formulário semana 1, 2, 3 e 4 e enviar para mim para fazer a correção. semana até semana que vem eu vou coletar todos os alunos que me enviaram. Tá ok? Depois os formulários podem até fechar para a gente ter o controle. Tá beleza? Mas não esquece de fazer isso para nós. Bons estudos, fiquem em casa, uma boa tarde para vocês.